Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de reintegração para prefeito do município de Jiparaná em Rondônia e mantém investigado afastado do cargo Confirmando decisão do relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, negou o pedido para que o prefeito de Jiparaná em Rondônia e Isaú Raimundo da Fonseca fosse reintegrado ao cargo O prefeito é investigado como suposto líder de uma organização criminosa que teria sido responsável por fraudar licitação para a iluminação pública do município De acordo com as investigações, o chefe do executivo teria orientado um pregoeiro a agir para que determinada empresa fosse privilegiada e selecionada na licitação Segundo a polícia, houve deliberada diminuição da competitividade do certame e favorecimento de uma das participantes a qual recebeu mais de 17 milhões de reais dos cofres públicos Além de determinar o afastamento do cargo o Tribunal de Justiça de Rondônia apreendeu o passaporte do prefeito e o proibiu de sair do país e do estado de Rondônia bem como de ter contato com os demais investigados No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que o afastamento da função pública representaria o encerramento antecipado do mandato O ministro Antônio Saldanha Palheiro destacou que durante a tramitação do habeas corpus o Tribunal de Justiça de Rondônia prorrogou as medidas cautelares contra o prefeito por mais 120 dias Para o relator, tanto a primeira decisão cautelar quanto a prorrogação das medidas foram devidamente fundamentadas No pedido de para o reino de justiça de Rondônia No pedido de para o reino de justiça de Rondônia No pedido de para o reinserente Tchau.